Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão numérica aqui. Antes da gente continuar, já deixe aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, vamos lá. A gente começa, professor, olhando para a expressão entre parênteses, exatamente. Nós olhamos para cá. Vamos fazer primeiro 9 menos 4. O restante, professor, o que eu farei com o restante? Eu vou simplesmente repetir, ok? Então vamos lá. Eu vou repetir aqui. Aqui, 32 mais, abre colchetes, 10, aí menos, eu vou colocar aqui o resultado de 9 menos 4, né professor? Exatamente. 9 menos 4, quanto que dá? 9 menos 4 é igual a 5, até porque 5 mais 4 dá 9. É ou não é? 5, ó. 6, 7, 8, 9. 5 mais 4 é 9. Então 9 menos 4 é 5. E o restante eu vou repetir. Então eu vou repetir esse mais 8 bem aqui, ó. Tá? E esse colchete aqui, ok? Muito bem. E agora, professor, eu olho para a expressão entre colchetes. Eu não precisei mais dos parênteses porque eu já resolvi, né? Exatamente. Agora eu vou olhar para essa expressão aqui entre colchetes. Eu tenho aqui uma subtração, eu tenho aqui uma adição. Eu posso fazer primeiro a subtração sem problemas, tá? E o restante eu vou repetir. Então eu vou repetir o 32 aqui, ó. 32 repetir bem aqui, esse sinal de mais. Aqui os colchetes, tá? Abri, né? Coloquei o primeiro colchete, tá? E vou colocar aqui o resultado de 10 menos 5. Quanto que dá 10 menos 5? Ah, professor, é fácil demais. 10 tira 5, fica só 5, exatamente. Vou repetir esse mais, vou repetir esse 8. E vou repetir aqui esse outro colchete, tá? Pronto. Agora vou concluir fazendo essa adição aqui que aparece entre os colchetes, né, professor? Exatamente. Essa adição eu vou calcular a soma correspondente. Vou colocar o resultado bem aqui. O 32 eu vou só repetir. O sinal de mais eu vou repetir. Eu não vou mais precisar dos colchetes, né? Porque eu vou ter aqui, ó, 5 mais 8, que dá quanto? Professor, não sei. E 8 mais 5? Ah, 8 mais 5. 8. Coloca mais 5. Quanto que vai dar? 8, ó. 9, 10, 11, 12, 13. 8 mais 5 é 13. Então ficou aqui, ó, 13, tá? Então, 32 mais 13. Aí eu tenho que realizar essa última adição, né, professor? Exatamente. 32 mais 13, quanto que dá? A gente pode fazer assim, olha, nas unidades, ó. 2 mais 3 nas unidades vai dar 5, né, professor? 5 unidades. E nas dezenas? Ah, nas dezenas é 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então o resultado é 45. Então o resultado dessa expressão numérica é 45. Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Se não tiver entendido, você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários. Mas se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!